É com grande prazer que iniciamos a solenidade de encerramento da terceira série do Ensino Médio 2017 do Colégio Isba. Quero saudar todos, mas de maneira especial e carinhosa, aos estudantes concluintes desta etapa de formação, bem como aos profissionais do Colégio Isba, professores e técnicos administrativos, pelo trabalho sério realizado ao longo dos anos. Ao estimar votos de novas conquistas para estes estudantes, peço a Deus que nos permita crescer em sabedoria e conhecimento. É com grande satisfação e orgulho que estamos aqui para a celebração da nossa formatura. O Colégio Isba é essa instituição que, nos seus 53 anos de história, já formou milhares de pessoas, mostra que, em um mundo onde a relação virtual tenta dominar cada vez mais nossos dias, que a relação humana é fundamental nas nossas vidas. Sei que esse momento é para celebrar a formatura de vocês, mas gostaria de celebrar também as famílias aqui presentes, que possibilitaram que vocês chegassem até aqui. Posso dizer com propriedade de quem viveu aqui por 13 anos, assim como muitos dos meus colegas que estão aqui sentados. que esse colégio foi fundamental para a construção de quem somos hoje. Isso, viveu, não só estudou, porque eu vejo esse lugar aqui como, de fato, a minha segunda casa. Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dá pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão É que o joelho ralado É que o joelho ralado É que o joelho ralado